Fala pessoal, beleza gente? Tô de volta aqui, chegando mais uma vez trazendo mais um 3D de uma casa super legal a sua casa super bacana pra você se inspirar na hora de construir você que tem um terreno de 10x30 que é o terreno da Elisângela, gente olha que casa fofa, que casa charmosa casa de telhas telhado da varanda mais baixo telhado da casa pra frente para os fundos, um terreno de 10x30 metros de fundo a casa ficou muito bacana mesmo e vai te ajudar e muito esse é o canal Caminho Certo eu sou o Pedro Luiz e vamos aqui então falar da casa da Elisângela lembrando aí o Elisângela qualquer coisa você me fala tá bom então nós temos na casa três dormitórios sala e cozinha e espaço pra serviço e um banheiro social e uma dispensa tá jóia então nós temos aqui no projeto olha só e aqui essa varanda grande na frente que é essa parte mais na cor cerâmica avermelhada ali tá jóia lembrando pessoal você que tá assistindo o vídeo aí ó você que chegou agora pela primeira vez não se inscreveu no canal se inscreva tá bom e fique aí interagindo com o canal Caminho Certo agora se você já tá inscrito valeu mesmo aproveita e vai embaixo na área do comentário e diz aí eu quero saber de qual cidade eu quero saber até aonde esse vídeo meu está chegando diz lá o nome da sua cidade tá jóia que eu quero mandar um abração fortíssimo para você lá tá bom então vamos aqui falar da casa da Elisângela olha aqui é uma super sala aqui é o banheiro social esse é o projeto que a Elisângela mandou pra mim tá pra ser transformado em 3D tá bom falar nisso tem meu e-mail na descrição também tá tem o e-mail de contato tá lá na descrição tudo certinho e a Elisângela fez isso mandou o e-mail ficou sabendo como funciona o trabalho e a gente fez essa casa aqui jogou ela para o 3D voltando aqui uma sala aqui é a cozinha super grande do lado ali nós temos espaço para serviço aqui eu tenho um quarto um banheiro aqui aqui é a garagem a varanda de frente aqui tem mais outro quarto e outro quarto aqui e aqui é uma dispensa no final projetinho bem da hora bem bacana mesmo espaço na frente ali nós temos a rampa que é uma subida de garagem ali né onde nós temos o portão social portão de garagem social jardim e o quintal no fundo aqui ó tá bom projeto bem show mesmo tá pode te ajudar e muito aí você que quer fazer uma casa nesse estilo aqui ó a sala super grande ali as laterais da casa casa toda solta tá não é encostada no muro temos as laterais livres provavelmente essa casa seria com 7 metros tá geralmente não tem ramo de 10 você faz a casa com 7 deixa duas laterais livres e fica muito da hora mesmo vamos trazê-la com a telha ó mais uma vez ó olha que joia terreno grande né terreno de 10 por 30 são 300 metros de terreno olha o muro que coisa bonita desse muro olha aí coloquei um vidro aqui Elisângelo ali ó pra ficar dar um um detalhe especial no muro ali ó pra não ficar aquele muro muito vazio então tem um vidro bacana ali tá deixa eu trazer aqui essa câmera aqui ó pra gente entrar lá dentro da casa olha que joia então vamos entrar aqui olha foi feita aqui as subidas tá não dá pra apresentar uma rampa assim mais inclinada tá mas a gente simula aí uma rampa olha onde você sobe ali o carro e chega lá na garagem olha o visual da casa de frente olha que charme ali uma porta grande a sala aqui tem outra rampa também ó então botei aqui uma paineirazinha aqui pá e vamos ali na sala a varanda super grande aqui na frente ó garagem legal ali e aí tem uma sala charmosa aqui ó olha aí que máximo gente aí o corredor se estende a gente vai lá na cozinha vamos dar uma volta dentro da casa da Elisângelo uma cozinha super grande essa cozinha tem aproximadamente quase uns 5 metros de fundo do ladinho ali temos a área de serviço mas vamos conhecer aqui o resto da casa aqui que a gente passou direto então nós temos aqui como eu falei mesmo a sala olha que chique aqui um banheiro social tá bom ele fica aqui e aí nós temos um quarto aqui super grande charmoso e eu tenho aqui deixa eu apresentar aqui mais quartos lá no final nós temos a dispensa aqui eu tenho outro quarto ó e eu acho que eu tenho outro dormitório ó tá aqui ó tô até perdido na casa da Elisângelo tem outro quarto aqui ó quarto também super grande aqui as mobílias a gente coloca umas mobílias básicas pra gente ter uma ideia da casa aí eu tenho a saída da cozinha aqui onde eu tenho lavanderia aqui ó tá joia do ladinho da cozinha ali o quintal no fundo creio que deve sobrar um bom espaço no fundo ainda vamos aqui mais uma vez dentro da casa olha finalizando o vídeo olha a varanda aqui na frente a varanda super da hora a varanda grande ó então tá aí mais um 3D espera aí que a Elisângela que está em fase de construção já né Elisângela esteja uma boa construção que você também aí que tá assistindo nossos vídeos aí ó venha se inspirar no modelito que o modelo ficou bem bacana mesmo tá e vale a pena antes de você construir jogar aí a sua casa para o 3D tá bom não esqueça de deixar o seu joia aí para o vídeo deixar o like aí no vídeo lá embaixo também igual eu falei mesmo né não esqueça de deixar lá o seu comentário tá o que você achou do vídeo o que você achou da casa da Elisângela o que deveria mudar aí na casa tá bom um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau